A simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas, preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada a três gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. Empadaria da vovó. Estou aqui voltando com a gente falar da Semana da Saúde, do colchão Sono Quality. É isso mesmo, o colchão que promove a sua saúde. Então nós não podemos deixar de passar por alto, a Sono Quality criou uma super promoção para você adquirir o colchão da saúde na Semana Nacional da Saúde. Nós estamos agora passando essa semana, que é comemorado a Semana Nacional da Saúde, é a oportunidade de você tomar uma atitude para melhorar a saúde. É agora, gente, é a hora, hein? Você sabia que quando a pessoa não dorme bem, tudo vai mal? Uma das coisas, quando você não dorme bem, o seu colchão está ruim, uma das coisas são as dores. Então, para quem sofre com hérnia de disco, bico de papagaio, lombalgia, dores pelo corpo, o colchão Sono Quality tem oito terapias diferentes para cuidar da nossa saúde enquanto a gente está dormindo. Olha que beleza, nessa vida corrida, a pessoa não tem tempo de ir lá na clínica e aquela correria. Olha, aqui tem 160 pastilhas de infravermelho longo, para quem sofre com dores. Terapia magnética, para quem tem problemas de má circulação. Gente, a atitude é a atitude de saúde para você ligar agora e aproveitar essa super promoção da Semana Nacional da Saúde. A Sono Quality preparou essa promoção para você, para ficar imperdível. Agora, não tem desculpa, né? Não tem desculpa nenhuma. É agora, é a hora, hein? Liga no telefone, a ligação é grátis, pode ligar de qualquer telefone, inclusive de celular. É 0800-885-8888. 0800-885-8888. Você sabia que a Sono Quality é a única fabricante de colchão que tem esse selo aqui, olha? Que é o Tech Health. Sim, sabia, sabia. É o selo do colchão da saúde. Por isso que nós falamos, Sono Quality é o colchão da saúde. Liga agora, a ligação é grátis. O nosso consultor, que é treinado por médicos, vai aí na sua casa, vai explicar tudo sobre o colchão e fazer um colchão sob medida para você, de acordo com o tamanho, de acordo com a densidade e de acordo com os seus problemas de saúde. Dê essa oportunidade para a Sono Quality cuidar da sua saúde também, na Semana Nacional da Saúde, com essa promoção imperdível. Liga agora no 0800-885-8888. Grande abraço. A gente já volta. A gente já volta daqui a pouco. Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei também tem gente me enganando Mas que bobagem Ainda é tempo de crescer Eu não abro mão Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus Vinte e poucos anos Valeu Dessa linda cultura oriental Que é o Camis Drumes Venham meninos Vamos lá Aplausos 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 Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Uou, lindo demais! Tchau! 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 Parabéns, meninos! E durante a apresentação, e como agora está aparecendo aí o GC para informações, né, para vocês que querem saber mais ou querem assistir. E, Meire, agora tem apresentação quando? Então, vai ser no dia 11 de agosto, domingo às 18h. Quem é fã de Ultraman, ele vai dar um pulinho lá. Ah, Ultraman vai estar lá! Ah, Ultraman vai estar lá, opa! Vai dar um oi lá. Que bacana! É um show com taiko, mas tem uma dramaturgia toda por trás. A direção é do Arthur Braga também. E a gente vai contar com a participação especial da Pamela Yuri, que é cantora, bailarina. E o Joe Hirata, que foi o primeiro japonês, nem para o brasileiro, a ganhar um concurso de música no Japão. Então, eles vão também estar participando. Parabéns! Mais uma vez, uma salva de palmas para esses meninos. Nossa, mas rapaz! Que beleza, hein? Coisa linda são esses tambores, né? Bom demais! Nossa, lindo demais! E você sabe que isso aí também promove saúde, que é a tal da musicoterapia. Sim! É, exatamente! Olha só, nós estamos agora na Semana Nacional da Saúde e o colchão, a empresa Sonocuality, preparou uma super promoção imperdível para você adquirir. Mas tem que pegar o telefone e ligar. A promoção é imperdível! O colchão Sonocuality é um colchão tecnológico que tem 20 tipos de massagens diferentes e 8 terapias para cuidar da nossa saúde. A pessoa já pensa logo, nossa, deve ser muito caro. Não é, sabe por quê? É o preço de colchão comum. Porque ele sai da fábrica Sonocuality e vai direto para a sua casa. Não tem intermediário, não tem atravessador, não tem loja em shopping. É da fábrica para a sua casa. Agora, você tem que ter atitude para não perder essa super campanha que nós estamos fazendo, que é a promoção da Semana Nacional da Saúde. Corre e liga, porque o que já era barato, agora está mais barato ainda dessa semana. Está mais barato ainda, gente. Você não pode deixar de perder uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Mas é exatamente... Vou explicar por quê. Olha só, o colchão é assim, olha. Nós sabemos que nós passamos um terço das nossas vidas em cima de um colchão. Por exemplo, se a pessoa tem 60 anos, ele passou 20 anos em cima de um colchão. É bastante tempo. Ou seja, é tempo que tem que ser aproveitado. A Sonocuality desenvolveu tecnologias para cuidar da nossa saúde enquanto a gente dorme. Durante esse tempo, essas 7, 8 horas que a gente passa por noite em cima de um colchão, nós temos aqui, por exemplo, no colchão de casal, tem 160 pastilhas do infravermelho longo. Para quem sofre com dores pelo corpo, hérnia de disco, bico de papagaio, tem também a densidade progressiva que você dorme alinhado à sua coluna de acordo com o peso do seu corpo. Onde é mais pesado, ele vai alinhar, chamada densidade progressiva. São todas... A terapia magnética, são pastilhas de magnetismo espalhados pelo colchão. Acelera ou melhora a circulação do sangue e previne doenças. E aqui são 20 tipos de massagens diferentes que você pode dormir. Porque vai modificando aqui, né, gente? A medida que a gente está em cima do colchão, você vai sentindo a diferença das vibrações, né? É bom, é bom demais, né? E aqui é só uma maquete. Agora, imagina você com o corpo todo deitado nesse colchão. Nossa, nossa, rapaz, nem fala. Pega e liga agora no 0800. A ligação é grácia. Você não paga nada para ligar de qualquer lugar do Brasil, inclusive de celular. É 0800-885-8888. Sonocuality, o colchão da saúde. Na semana da saúde, 0800. Que maravilha. 885-888. 888. 888. 888. 888. 888. 888.